Quer dizer que você continua se encontrando com ele, não é? Ontem à noite na casa da Valkyrie. É, os dois não têm vergonha na cara mesmo. Mesmo depois daquela declaração no jornal, ele continua te procurando. E você a mesma coisa. Chega, pai. É muito triste ver que vocês não têm jeito mesmo. Sabe, cheguei à conclusão de que vocês se merecem. Vocês merecem um ao outro. É, merecem mesmo. Pai, chega. Quer fazer o favor de escutar? Se a única coisa que está perturbando a sua vida no momento é saber se eu estou me encontrando ou não com o Cris, pode ficar calmo. Ele está com tanta raiva de mim que não quer nem olhar na cara. Tudo por causa daquela declaração estúpida que o senhor escreveu para os jornais e que eu não consigo fazer ele entender que não fui eu. Como também não posso pedir para o senhor explicar isso para ele, irmã. E eu não ia atender isso, você sabe. Nunca eu ia atender isso. Eu sei. O que eu quero que o senhor entenda é que, mesmo separado do Cris, eu não vou mover uma palha contra ele. E não quero que o senhor faça isso também. Certo? Era tudo o que eu tinha para falar com o senhor. Pepe! Creuza! Anda logo com isso, gente! Já está moindo, está moindo. Vamos embora, supermercado! Vamos embora, vamos embora, vamos embora, vamos embora, vamos embora, vamos embora. Peraí, peraí, peraí. Cadê a lista da Sunab? Ah, nós já sabíamos tudo de cor, não precisa não. Eu tenho a cabecinha de ouro. É, vamos, vamos, não vou nessa conversa, não. Tem que ter lista da Sunab, sim, porque o tempo está passando, a gente tem que ficar de olho vivo e, olha, nada de me contrário a esses produtos novos que estão saindo por aí a preço terrível, né? Quando vocês chegarem, eu vou fiscalizar tudo. Pode fiscalizar à vontade, porque eu e a Creuzinha aqui, a gente é fogo. Vambora, negativo de Greta Gato. Olha, tu me respeita. Vai embora, vamos embora. Bom dia, bom dia, Fanny. Está um lindo dia, hein? Verdade. Aquela nossa roupinha vai secar logo, logo. E as duas agora estão assim de amiguinha, é? Olha só o ciúme, Fanny. Ué, é isso mesmo. Essa velaça, vocês duas agora vão ficar de ti-ti-ti e vão me deixar de lado, hein? Que isso, Fanny. Mesmo que a gente quisesse, a gente não ia poder te deixar de lado. Sabe o que que é? É que a Irene está me dando umas dicas sobre o Isaac. Ah, bom, nisso ela tem muita experiência. Ah, Fanny, quem ouve você falar vai pensar o quê? É pensar o que é verdade. Você trazou bastante com esses dois, eu não erra. Isso é verdade, mas agora as coisas estão nos eixos. Olha aí, ela está mais animada, está para cima, olha só. Nós vamos marcar até a data do casamento. Opa! E você vai ser a madrinha. Fanny, e acontece também que o Isaac, né, ele está tentando me prensar. Agora eu estou deixando ficar para ver como é que fica, né? Olha, mas é bom não esperar muito, né, Marlene? Olha, isso vale para você também, sabe, Irene? Ah, mas a Irene já conhece o Abud há muito tempo. Ué. E daí? E daí? Você também já conhece o Isaac, era essa? Foi agora, né, Fanny? Agora, mas não tem muito mais para conhecer, não, Marlene. Isaac, é isso aí que você já viu, é pegar ou largar, minha filha. É, mas tem um probleminha, sabe? Eu sou negra e ele é branco, né, Fanny? E daí? Para a bola, se ele te gosta. O que é isso, Marlene? O que é de gosto regala a vida? Ah, sei lá, eu não sei como é que a família dele vai reagir, né, Fanny? A família dele está em Israel, Marlene. É isso mesmo. Isaac já é adulto, gente. E depois, minha filha, ele é judeu, tem 10 mil anos de racismo em cima das costas dele. Bom, se ele agora for ser racista também, então, minha filha, esse mundo está completamente perdido. Eu acho que você tem mesmo é que topar essa parada. Se vocês se gostam, se dão bem, vocês têm que ir em frente. É isso aí, claro, eu, hein? E depois, Marlene, minha filha, olha, o tempo passa, a barba cresce e o que era bom desaparece. Então, eu vou botar minha barba de molho. É isso aí. A do Isaac. Então, o senhor se encontrava em sua casa naquela noite em que o Gastão foi assassinado? Sim, estava, sim, senhor. O crime se deu de fronte à sua casa. Sim, senhor. O senhor viu quando o Cristiano assassinou o Gastão. O senhor presenciou o crime, senhor Francisco Marques? O senhor, o senhor, o senhor, o senhor, o senhor.